E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio T Games e galera, estamos aqui com mais uma gameplay de Call of Duty Mobile pra vocês no canal, que vocês já vão deixando o dedo do like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, beleza galera? Então, partiu gameplay, hein? Tá aí! Bom, começamos, hein galera? Pegamos aqui a destruidora aqui, beleza? Papilidade a destruidora. Ela mata tudo! E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Más, mas, mais uma hora de pegar esse cara, né? Eu também tenho essas navinhas. Só vou usar ela perto do... Mata Tuto! Mata Tuto! Pelas costas, meu amiguinho! Filho da mãe! Mata Tuto! O inimigo foi lançado! Repetindo! O inimigo foi lançado! Ai! Por que segue? Alguém explodiu uma bomba atômica. Bomba nuclear, quer dizer. Infelizmente, eu morri. Tem o primeiro colocado. Mas nosso time está perdendo. Acabou o mapa. Beleza! Infelizmente nosso time perdeu, então vamos partir para mais uma então, hein? Opa, tem item para poder mexer aqui, cara. Vou equipar. Equipar. Vou equipar. Não vou aprimorar porque eu não tenho dinheiro. a destruidora. Des... Tru... Tru... Tu... Tra. Beleza A destruidora Vamos lá A destruidora selecionada Partiu Vamos ver se dessa Dessa vez eu tenho sorte De ganhar Pelo visto eu estou indo no lugar Estou levando bala, é onde? Beleza Ah, binário que eu ia soltar Doze Estamos ganhando por pouco Beleza Lá é pior, amigo Ai, acabou a bala Ai Vou morrer Morreu por falta de munição Matei mas morri Matei mas morri Matei mas morri Beleza Gostei Gostei dessa partida Vou mais uma Vamos lá Vamos lá Partiu Fica mais ou menos aqui Que eu consigo Alguma coisa Munição Recupere a munição Pegar um Pegar um cover Da hora Aqui Aqui Né Ah Morreu Meu parceiro Meu parceiro matou Antes Acabou a munição Acabou minha munição Acabou minha munição Oh Oh não matou cara eu tô com azar com esse aviãozinho munição olhei 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 olá o quê e aí e aí e finalmente matei um Matei dois Eu acho que minha munição acabou de novo Só tem 20 no pente Ferrou Olha Vitória A destruidora Então galera Esse aqui foi o vídeo de Call of Duty Mobile beleza Pra vocês no canal Não se esqueça pessoal De dar o like no vídeo aí beleza Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito E galera Até o próximo vídeo e Falou E aí E aí E aí E aí